O que é o futebol? Valeu, cara! E morrinhos, alô você, hein? É jogão sensacional, a galera acompanha tudo ao vivo no YouTube. E ao vereador aqui, Homero Castro. Valeu, Homero! Muito obrigado aí pela sua presença. Homero sempre incentivando o nosso esporte. E apoio total na transmissão esportiva. Ele, ou o nosso Arnaldo Azevedo. Hoje é jogão de bola, a galera acompanha tudo ao vivo. A grande transmissão de um grande duelo de um lado. Vila do Seraíma participando em o Ró. Todas as informações a galera acompanha ao vivo no nosso YouTube. E de segunda a sexta, às seis da tarde, ao tapete verde. De um lado a equipe de morrinhos. Do outro lado a equipe do Vila do Seraíma. Lembrando que apita o jogão de bola mais uma vez aí. É o Jonatas Costa. Valeu, Jonatas! A equipe do Vila do Seraíma, morrinhos. Parando para entrar aqui ao tapete verde em tanque do Caldeirão. Obrigado pela companhia de vocês. Obrigado a galera do YouTube. Ligado com a gente, navegando à vontade. Grande decisão, hein? Jogão de bola, galera. E morrinhos, tem vinheta diretor. Mandando. Valeu, nego de bitir aqui também. Valeu, nego. É a galera de Guanabee presente. Vila do Seraíma, morrinhos. Vila do Seraíma, morrinhos. Segura diretor. Vila do Seraíma, morrinhos. Pelo YouTube da Rádio Cultura de Guanabee. Apoio, vice-prefeito Nau Azevedo. Organização, Gugu, Ró e Sandro. É nesse domingo. Vila do Seraíma versus morrinhos. Narração Chitão da Bahia. Valeu, cara. Não é mais justo, nada mais bonito do que o hino. O hino do Champions League. O hino dos campeões. É Liga Europeia que hoje em tanque no Caldeirão. Se preparando com muita... Não dá azevedo. O Igor Nau é torcedor do Corinthians. Está fora do Campeonato Paulista, hein, Igor? Boa tarde, cara. Boa tarde, Chitão. Boa tarde a todos que estão ligados. E você sabe, Chitão. Também do Campeonato Paulista e do Campeonato Carioca. Foi a de... Vila de Seraíma. Vamos lá. A equipe de morrinhos. É agora a organização. Aí o Ró, o Sandro. Valeu a galera aí. Sempre trazendo com a gente. As duas equipes agora. Aqui. O Sandro. Ao lado dessa fera. Valeu, Seraíma. Parabéns. Guerreiro de Seraíma. Guerreiros. Hoje é a grande final. Diazul Seraíma. Vila Seraíma. Do outro lado, a equipe aqui. E pra fazer companhia. Nada mais justo do que esses caras que sempre apoiam. Que vocês estão aqui nesses campeonatos. Simplesmente por causa dos apoiadores. Vem aqui o vereador Homero. Vem aqui o presidente da Liga Desportiva. Vem aqui o vice-presidente Jojão. Vem aí essa galera. E o nosso vice-prefeito Arnaldo. A organização também. O Sandro. O Ross. Quiser fazer presente aqui. É muito importante pra gente. Vem o pessoal aí. Tempo do Caldeirão. Que alegria. Pra dar uma emoção mais gostosa. Porque esses caras são campeões. É muito gostoso. É muito gostoso. Agora vamos pedir um minuto de silêncio a todos, porque a gente já vive em um país contubado, ou o mundo todo, mas nada bonito do que uma coisa que nós temos desde criança, desde as escolas, desde a educação de um pai, de uma criança e de um filho. O Hino Nacional Brasileiro, primeira estrofe, diretor, vai lá. O Hino Nacional Brasileiro, primeira estrofe, diretor, vai lá. Sem teu famoso céu risonio límpido, a imagem do Cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. O Brasil, a pátria amada, dos filhos, desde as escolas, mãe, gente, pátria amada, Brasil. Brasil, valeu, valeu, que alegria aí, agora as duas equipes aí poderão assim fazer a confraternização. E agora é a festa, viu gente? Em duelo de campo, quem vai vencer são as que tiveram as melhores oportunidades. E evidentemente aí, esse compromisso tão legal aí, parabenizar toda a galera aqui de Tanque do Caldeirão. Obrigado mesmo, Sandro. Obrigado, Uro, também. Aqui a equipe da organização, né, na pessoa do Sandro, o Gu, o Teté, o Genielso, a Eva, toda essa turma boa de Tanque do Caldeirão. Diz esse chitãozinho que é uma honra estar aqui mais uma vez, como sempre, incentivando e apoiando o esporte. Ainda mais agora do lado do nosso vice-prefeito Arnaldo Azevedo também aqui, né, que veio a brilhantar ainda mais com a sua presença e com o seu apoio também. E ter aí do lado a equipe de Seraíma, do outro lado a equipe de Morrinhos. Espero que vença o melhor e que faça um espetáculo para essa torcida maravilhosa aqui nessa chitãozinho. E por que não dizer, agradecer você também, pela essa belíssima transmissão que vai ser aqui, não tenho dúvida nenhuma. E assim, o povo de Morrinhos, o povo de Tanque do Caldeirão, de toda essa região, será gratificante e será beneficiado com uma partida importante e emocionante que vai ser essa dessa chitãozinho. Que Deus abençoe vocês na transmissão, Deus abençoe a equipe de Morrinhos, de Seraíma. E a todas as famílias que estão aqui nesse momento assistindo esse chitãozinho. Boa tarde a todos e que Deus possa iluminar o coração de cada um que está aqui nesse momento. Valeu, Homero. Salva de palma para o Homero aí, né, gente? Sempre apoia no esporte, viu, cara? Boa tarde, Chitão. Boa tarde a todos os presentes aqui em Tanque do Caldeirão, nessa grande final. Quero dar uma boa tarde aqui ao meu amigo, o variador Homero, amigo de longas datas. Aos meus amigos, Marco Antônio, Jorjão, a Sandro, que está organizando esse campeonato aqui, ao meu amigo Teté do Bar. É meu time, não chegou na final. Gente, esporte é vida, é saúde, é amizade. Esporte é isso aqui, unidade. Olha quantas pessoas aqui ao redor do campo, aguardando a bola rolar, divertindo, distraindo, construindo novas amizades aqui. E espero que seja assim, que Deus possa abençoar, que esse restante domingo siga em paz, com muita amizade, que veja o melhor em campo. Um momento desse aqui, um momento feliz e gracioso para todos nós. Parabenizar a Chitãozinho, a toda a sua equipe, pela transmissão. É um grande incentivador do esporte. Começou ali, pequenininho, no programa Balança Esportivo. Hoje já é um grande nome, renomado, Chitãozinho da Bahia, conhecido como todos. E é um rapaz que faz muito pelo esporte de Guanambi e região. No mais, agradecer a Deus por estar presente aqui. Vou assistir o primeiro tempo, já vou descer lá para a Lagoa do Buraco, que tem uma final lá também hoje. E aos jogadores aí que vençam o melhor. Valeu. É o presidente aqui, Marco Antônio, da Liga Desportivo Guanambi, o vice-presidente Jorge Ramos. Fala alguma coisinha, Marcão, em nome da Liga. Pessoal, boa tarde a todos. Parabenizar a toda a organização. Um abraço a todos. Mas pelo incentivo também de apoiar o pessoal aqui. Boa tarde a todos. Chitão, ontem a gente esteve aqui para acompanhar. Valeu. Tudo pronto para começar o jogão. De um lado a equipe do Vila de Seraíma, do outro lado a equipe de Morrinhos agora. Sim, Vila de Seraíma vem composta dentro de campo com... Paulo Henrique. 13 para o jogador do distrito, Paulo Henrique. O meio é composto pelo 15, Jailton. O Rios é formado por ele. Goleirão, 1, Germano. 1 para o experiente jogador Camaro. O ataque é formado pelo 12, Iago. 12. E aí, Iago, a expectativa, bom público, hein, cara? Um grande confronto, Chitão. E novamente, eu cheguei sempre... Você acompanha todos os melhores momentos pelo nosso canal do YouTube do Josa. Comercial e bomboniere. Cotrim, a bola já está no centro do tapete verde, Chitão. Beleza, Iago. Lembrando que Morrinhos joga aqui o grande confronto. É grande decisão, Chitão. 25 minutos cada tempo. Para que se ligue no esporte. A equipe de Morrinhos de preto já saindo, né, Iago? O Germano vai deixando mais uma vez ali com o Camaro. Deu mal ali. E a bola vai saindo de lateral para a equipe do bola. Bate imprensado. É chegando o Neto. Trabalha agora aqui na direita. Tenta dominar. Saiu. Obrigado pelo carinho. Trabalho bom de bola. O jogador Neto. A bola sobrou mais uma vez ali com o Camaro. Ele deixa dar o seu fim. É a grande decisão aqui no tanque do Caldeirão. Informou, Iê. Ai, o contra-ataque. O Paulo Henrique chegou. Domina agora mais uma vez. Sempre o bom de bola. Jogando em bola alçada. Valeu. E a galera que se ligue com a gente. Jogão de bola. Trabalha mais uma vez. Efeito. Valeu, Homero. Aquele abraço. Valeu, Jojão da LDG. A galera mais uma vez. Obrigado, Elite. E cá, sempre com a gente. A C-History. O Igo. Comercial. Secretaria de Cultura e Esporte Lazer. Secretário Vitor, boa sorte. Valeu. Trabalha mais uma vez agora o goleirão Germano. Chitão já vem trabalhando a bola. Não pode vacilar ali o Neto voltando para o Juliano. O jogo é movimentado. Ataque da equipe de Morrinhos. Trabalhou, fez um, dois. Vai chegar a Camaro explodindo. Oi, movimentado. É Laica. Mas vem seguindo. Lateral ali favorecendo. A equipe de Morrinhos. Informou o Padujosa. É a grande decisão em tanque do Caldeirão. Domina, trabalha agora. Chegou o pé salvador. Valeu. Sobrou. Agora vai chegando. Tira um, tira dois. Vai fazer Camaro. Chegou o antecipador. Informou o Lobo Tatu. Valeu. E a galera sempre ligada com a gente. Trabalha mais. Olha a pressão da equipe agora. Vai mandar para fora. Bateu o Binho ali para fora. Né, Igor? O Binho chegando com perigo. Que morreu. Campo do Caldeirão. Valeu aí. Muita gente ligada. Valeu o Gileno aqui também da Batateira com a gente. A pite comigo, galera. Tempo. E pra cá. Cara. E como valeu a galera que se ligue no esporte. Juliano trabalhou. Deu cobrado. Vem a equipe do Vila no ataque. Que jogão. Que jogando. A bola sobrou mais uma vez aí. Probão de bola. O camiseta nova. O jogador Neto com a canhotinha. Trabalha a bola. Arriscou o goleirão Germano. Pulou ali, hein, cara. Então Juliano chegou com tudo. Meteu um tiro. Uma vez apoiando, incentivando o nosso esporte. Sempre aí o Nau presente. Valeu, Nau, vice-prefeito de Guanambi. E também aí o vereador Romero Castro. Mandou pra fora. O Roberto arriscou, hein. É o secretário de Cultura e Esporte Lazer. Secretário Vitor, boa sorte. Valeu, Vitor Boas. Intenque do Caldeirão. Olha aí, é bom de bola. O garotinho trabalha agora. Na direita não dominou. Eita, mandou a bola explodindo. Foi saindo. Por enquanto, 0x0 o Igor. Olha o contra-ataque. Olha, vai mandar do garoto Neto, hein, cara. Sem interesse, Chitão. O goleirão Germano mandando 0. É início aqui do grande jogão. Trabalho com a NET TV em Rádio Cultura de Guanambi. Olha aí. É falta que pertence à equipe do Vila. É lance perigoso. Quem sabe o primeiro agora é a galera. Primeiro gol. Informou o vereador Romero Castro. Valeu, Romero. Quem viu o Igor. Exato. Aqui para o Vila de Seraíma. Zero. Morrios. Também zero. Não está aqui prestigiando. Limeira está vindo dia 16. Lá no Clube Limeira. E seguindo. Olha aí. Mandou para fora. Oi, Igor. Essa bola tinha endereço. Explodiu no... Vice-prefeito Arnaldo Azevedo. Valeu, não. Aquele abraço. Obrigado mais uma vez aí. Sempre apoiando esse clube. Em tanque do Caldeirão. Olha a bola batido. Vila de Seraíma. Ingo Camarão ali. Tocando e a bola vai saindo. Zero a zero. Na Rádio Cultura de Guanambi. Tudo, mano. Tem gente na cola dele. Vai deixando mais uma vez aqui com o jogador Iaga. É bom de bala. O geral, o árbitro Jonathan já mandou seguir. E vem a equipe de Morrinhos. O jogo é movimentado. Informou. Segurança aqui. Tá galera em tanque do Caldeirão. Guilherme vai mandar pra fora. Arrigo. Em cima do lanço. O Juizão bem anotou. Trabalhou o vador. E a torcida vai indo à loucura. Vem com ele. Vem com o Jean. Zero a zero. Canteio. Pra equipe de Morrinhos. Explodindo ali. E o clima é gostoso. Morrinhos tá chegando. Agora favorecendo o Morrinhos. Tem bola na grande área. Vai fazer pra fora. Vila de Seraíma trabalhando. É jogão. Informou, mano maluco. Valeu. E a galera que se ligue. Sempre ligado com a gente. É jogão de bola. É clima de decisão. Grande final aqui então. Valeu, Léo do Gesso. Homero Castro. Tom do Gesso. Pado maluco. Do supermercado Cotrina. E a bola é lateral mais uma vez. Que pertence à equipe. Tom Vila do Seraíma. Vai empatando. Pela Guanete DV. Vem seguindo o Jean. Vai fazer. Chegou o Camaro. Trabalhou o Neto. Bate bem pra fora. Mas você fica aqui ligado. Com todos os melhores momentos pela Rádio Cultura de Guanambi. Informou o Elite K. Valeu. Trabalha mais uma vez. E o Memo Rios é a grande decisão em tanque do Caldeirão. Vem bola na grande área. É o Roberto. Procurou todo mundo agora na grande área. Mandou lá. Vai passando por todo mundo. Tirou o Juliano. Tava atento aí. Você fica ligado. Informou o Bar do Josa. Valeu. É bola agora na grande área. É Morrios na pressão agora. Poderá sair o prêmio. De Morrios consegue chegar muito bem. Principalmente nos seus contra-ataques. E já tem agora mais uma ótima oportunidade. E a audiência. Muita gente trabalha a equipe de Morrios ainda. Agora trabalhando ali. O cara. Que lançado. Informou o LDG. Liga. Falta a cara. É falta. Chitão. Maravilhoso. Maravilhoso. O comercial. E Borbonieri. Fernanda. Agora jogou. Juliano. Tentou. Mendon. Demorou. Vai lá. Se inscreve no YouTube. Guanete TV. Mandou a bola explodindo. Qual é? Qual é? Cara. Por enquanto. Pido Vila de Seraíma. O jogo é muito bem movimentado aqui. Informou. Então o amarelo. É lance aí. Peirigoso para a equipe de Morrios. Colocação agora. Dois ali. Recebe na direita. O jogador Camara. Explodindo no Paulo Henrique. Aí na grande área. Vai fazer. Explodindo ali. Mais uma vez. Escanteio. Vem para cima. Vez o Jailto. O jogo é movimentado. Trabalha mais uma vez aí. A galera sempre ligada com a gente. Sobrou. Agora vai mandar. Para a Fali. Chegou a Zaga. Tirando. E gol. Tempo. Lembrando a galera aí. Mais uma vez aí. Trazendo todas as informações. Deixa eu bater um papo aqui. Com a galera. Primeiro tempo. Boa tarde. Boa tarde. É um jogo duro. É final. Todo time quer ganhar. Mais de mil. Na Vila de Seraíma. Ô Neto. Vem cá Neto. Falar com o jogador Neto. Camiseta nova. É final né cara. Boa tarde. Boa tarde então. Boa tarde a todos. A gente está assistindo a transmissão aí. Jogo com a galera. Trazendo aí. Deusa Guerreo Juliano. A galera aí. Está do Vila. O Igor. Tentando falar. Com os jogadores. Trazer um pouquinho. Final do primeiro tempo. Vamos bater um papo aqui com o Roberto. Essa discussãozinha aí. O que que houve aí? Não. É que o pessoal. E vamos ver. Quem errar menos. Vai sair campeão aí hoje. Você achou o que que a equipe não fez no primeiro tempo? Tocar para sair o gol. E parar de fazer essas faltas bestas aí na frente. Beleza. Aí Roberto. Qual é a análise que você sai do primeiro tempo? Tomou duas bolas no travessão. Tiveram. É uma final né. Todas as duas equipes que chegou aqui. Chegou com mérito. A gente vai de uma forma diferente. Melhorar o jogo aí. Valeu. Valeu Juliano. E ele falando agora. Pois não Igor. Vai lá. Menos aí. Eu acho que saí com a vitória. Entendeu? Mas a gente está aí. Zero a zero. Jogo pegado. De ocorridos. E esse detalhe que você acha que faltou no primeiro tempo. Que vocês vão ter que procurar ele no segundo tempo. É. O detalhe é caprichar mais um pouquinho. Também. Para segurar o clima. Me dá um grande abraço aí. A galera sempre apoiando. Incentivando o nosso esporte. A galera aí. É do. Lobo Tatu. Bado Josa. Nau Azevedo. O nosso vice-prefeito. Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Falar com a galera que está sempre ligada com a gente. O pessoal aqui do Tanque do Caldeirão. Está fazendo a festa. Estamos aqui com o. E Tanque de Caldeirão. Hoje está brilhante aqui. A equipe. A galera de Gonambi. Mandou um abraço. Meu genial. Tem a torcida sempre aqui também presente. Pessoal do Vila de Seraíma também. Beto. Aí o Beto. Serraileria Nunes. Aí. Eduardo Caissara e Serraileria. Vila de Seraíma. Seu nome? Três a um. Seu nome? É. Está aí. Ela. É a galera vibrando aí. Com o belo campeonato aí. Valeu. O Renan também está ligado com a gente. O nosso Renan está acompanhando. Lá no Chile. Lá no Chile. Meu amigo Kel também. A equipe do Vila de Seraíma. Ali o jogador. E também entrando. Ao longo aqui do segundo tempo. 25 minutos para sabermos quem será o grande campeão aqui no Tanque do Caldeirão. É Jogão de Bola. Andou. Valeu galera que se ligue no esporte. Por enquanto. Zero a tentando. Por enquanto. Zero a zero. Galera que se ligue com a gente. Também entrou o Tiaguinho em campo. Não é, Igor? Tiaguinho também em campo. Olha aí o Neto. Ele trabalha mais uma vez agora com o jogador. E abateu ali a bola. Splunk do Caldeirão. Valeu até aquele abraço. Vem Bola. Valeu Nau aí. Obrigado aí. Sempre abrando ali para frente. É Jogão de Bola aqui no Tanque do Caldeirão. Vem equipe de Morrinhos com ela. Em Bola pertence. A equipe ainda de Morrinhos. E a equipe do Vila vai empatando em zero a zero. É lance perigoso do meu de campo ali. Roberto Barro. Olhou. Mandou. Tirou lá dentro o jogador. Zagueirão Juliano. O Igor. O jogo não para. Trabalha. Tira um. Tira dois. Agora trabalhando. Jogão. 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 Jogão de Bola. Pescado. Me informou. CCL. Secretaria de Cultura. Esporte. Lazer. Valeu. Cara que se ligue com a gente. Zero a zero. Ninguém mexido no placar. Escanteio para a equipe. Como pode? Lá vem ali. Que jogão de bola. Informou o vereador Romero Castro. Tentou mais uma vez o jogador. Binsen. Lateral mais uma vez que pertence à equipe. Tim Morrinhos. Qualé? Qualé? E gol. Chitão. O jogo segue muito bem movimentado. Vem trabalhando. Braço também. É por isso aqui. O nosso policial está fazendo a nossa segurança aqui. É o décimo sétimo batalhão. A companhia. Legal, legal, legal. Trabalha mais uma vez agora. Juliano. Chegou. E Lancila. Informou o Bardo Josa. Tirou. Mandou. Morrinhos no ataque. Olha o contra-ataque agora. Chegou. Tirando ali. Bola perigosa do jogador Neto. Hein, Igor? É um lance perigosíssimo, Chitão. E já vem trabalhando novamente. Moral, na moral. O jogo é jogado. Vai dominando. É Seraíma querendo fazer. Olha o contra-ataque. Agora vai fazer. Quem sabe? É Morrinhos. Agora bateu. Ali vai entrando. Ali vai chegando. Olha o gol. Olha o gol. 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 Ti, Ti, Ti não viu. Tiaguinho foi maldoso. Tiaguinho foi cruel. Tiaguinho fez. Creu, creu, creu. Ô, Igor. Camiseta. Que golaço do Camiseta. Ô, Igor. Ele não perdoou, Chitão. Uma bola muito bem trabalhada. Pascado. Olha o contra-ataque. Mais uma vez. Sobrou agora. Vai fazer. Novamente o Tiaguinho. O Montinho artilheiro. Seraíma, zero. Chitão da Bahia, valeu, cara. E como valeu a galera que se liga no esporte. Marro botou ordem na casa. O jogo é bonito de se ver. O jogo é disputado. Recebe mais uma vez ali. Ô, Bim. Vem entrar aqui no segundo tempo. Mas a equipe do Vila não desiste. Eles vêm na pressão. É jogão de bola que não tem que ir no caldeirão. Pai da criança. Ô, Mazero. Tiaguinho, Tiaguinho. E a bola não para. Já trabalha mais um ali. Ao vereador Homero. Obrigado mais uma vez. Sempre com a gente. Com a Lé. Com a Lé. Em forno. Olha, vai fazer. Bateu pra fora. Mais uma vez. Chegando ali o jogador Iago. Quais era o segundo. Dois a zero. Um a zero. Juliano chega e manda o meu prescanteio. O jogo é pegado. O jogo é disputado. Trabalha mais uma vez. Na esquerda agora. Vai fazer um dois. Melhor agora. Mas tem muita bola para rolar. E anda. Trabalha agora. É ali recebendo mais uma vez o jogador Jaioto. Ele deixa aqui com o zagueirão. Trabalhou para o jogador Neto. É bom de bola. Garotinho. Vai me dar pra... Vem seguindo pela frente. Vem seguindo na pressão. Quem jogou de bola? Informou um lobo tatu. E vem seguindo na pressão. Valeu. E a galera sempre ligado com a gente. Tá lá no fundão a galera de Guanambi. Aqui. Valeu mocinho. Vai levando o título. Valeu galera. Rapite comigo galera. E pra cá. Trão da Bahia. Valeu cara. E como valeu a galera que se ligue no esporte. Valeu. Qual é. Uma vez valeu. Não. Obrigado aí. Valeu Jojão. Valeu Mauro Guantanho. Trabalhou mais uma vez. A bola vai saindo. Manda um grande abraço aí. A galera que organiza aqui essa bela competição aí. Parabéns ao pessoal aqui em tanque do Caldeirão. Valeu aí. Tem que saber e respeitar esse momento. Neste momento. Tá dando morinhos. Mas o jogo é Jairma também não desiste. O jogo segue muito bem movimentado aqui em nada. Favorecendo a equipe do Vila de Seraíma. Na organização aqui do evento. O Gugu. O Réu agora vai emendar. Vai fazer. Na trave. A bola explodiu na trave ali do goleirão Germão. O goleirão de Seraíma. Olha o goleirão pra cá aqui. Olha o Neto agora trabalhou. Vai fazer emendou pra fora. O jogo é muito bem movimentado. Seguiu o Thiaguinho mandou. Pra equipe na pressão ainda. Por enquanto a equipe do Vila vai na pressão. A equipe de Morrinhos vai ficando na boa. Vai se tornando campeão. A equipe do Vila é jogão de bola. A galera que se ligue com a gente. Mandou na grande área. Vai fazer. Passou por todo mundo. Mas a equipe do Vila de Seraíma não desiste. Tem uma bola parada. É jogão de bola. É jogão bem movimentado. Informou. Ele. Na grande área. Subiu o Roberto. A bola sobrou. É mais uma vez. Agora vai fazendo aí. Olha o contra-ataque. Mais uma vez. Tentou ali. Procurou. Ele chegou. Bateu o extra-ataque. Eles querem sair daqui. Campeões. Tem muito jogo pela frente. Olha a bola já alçada ali no Juliano. Informou o Lobo Tatu. Olha a bola na grande área. Subiu. Segurou. Não deu errado com a gente. É jogão de bola. Trabalha o jogador. PH. Chegou em cima do lance. Perdeu a bola. Olha o contra-ataque. Pode ser agora o segundo gol. Andou. Paulo. O goleirão Paulo. Segurou. 1 a 0. Trabalhou. Parou. Parou. Parou o lance. Agora a bola saindo. É escanteio aí. É pressão para a equipe do Vila. Apete comigo, galera. Tempo. Teve Seraíma. Zero. Chidão da Bahia. Valeu, cara. E como valeu a galera que se ligue no esporte. Chegou subindo ali no Timor Rios. Procurou agora na direita ainda o jogador Iago. Ele recebe. É Morrios ainda na pressão. Tentou tirar ali. Vai fazer o segundo gol. Também com o Tiago. Quase, quase. Ele coloca a bola lá dentro. É jogão de bola aqui no daqui do Caldeirão. E logo após esse grande confronto. Teremos. Agora mais uma vez. Demorou. Chegou o Camaro batando pela linha de lateral. Qualé, qualé, galera. Que se ligue. A equipe vai tentando ainda. E o jogador Neto tentou dominar. A bola explodindo ali. E a bola vai saindo para fora. Clima de decisão. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Está chegando a hora, galera. Agora mais uma vez. Agora o contra-ataque. Chegou o zagueirão Juliano. Recomeça tudo ali com o goleiro Paulo. E o Clima é gostoso. É decisão. O jogador Renato. Camiseta 8. Ele chega ali dando aquele toquinho também no Atlético. Informou o Léo do Gesso. Léo do Gesso. Valeu aí. É Roberto. Vai alçar a bola. Está no título. Que jogão sensacional. Trabalhou. Mandou agora. Vai batendo. A bola vai sobrando com o goleirão Paulo. Olha o contra-ataque. Trabalhou. O goleirão saiu na foto. Hein, cara? Que grande clássico. Morrinho e Seraíma aqui no tank do Caldeirão. É o grande jogão. A galera... A bola acabou saindo e se perdendo. Tem novamente a equipe do Vila de Seraíma chegando. O jogador Vitor Leander. Camiseta 6 aqui da equipe do Vila. Já vem preparado, Chitão. Tão de bola mais uma vez. A equipe do Vila vai na pressão. Querendo aí o empate. Domina mais uma vez agora. Vai procurando. Recebe o implementado. É o clima. É a grande decisão. Que clima. Que jogão. Que jogão. Essa aí passou, hein, cara? Essa daí acabou passando, Chitão. Mais uma vez agora. Parou, parou, parou. É o clima. É a grande decisão aí. Valeu mais uma vez só. Tu vai ver que forró, hein, galera? O bicho pega. É jogão de bola. Reclima. É agora... Bateu forte, né, Igor? Bateu do forte. Valeu, Ró. Valeu, Gugu. Valeu, Sandro. Que estão na organização. Olha aí. Deu mal, sobrou. É o 612 ali, né, Igor? É o Leton. O seu gol vai querendo de todas as maneiras. Sair daqui com a vida. Ali deu mal e ganhou o Ali. É bola que pertence. Pois não, cara? É, Morrinhos. Vai fazendo a festa. Vai se tornando campeão. Tá na pressão aí, anda. Por enquanto vai dando o Morrinhos. Vem bola da grande arma do Ali. Subiu todo mundo ali. Cortou. Chega. A figa. A torcida de Morrinhos querendo o título. Aí, Igor. Jogo bom, hein, cara? Um jogo muito bem movimentado. Chitão me tem escanteio. A Vila na pressão agora. É minuto, sinais. O Vila precisando fazer o gol. E o Seraíma. Tá comemorando o Seraíma. É lance. O gol. Gol. Gol, 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 gol. No Juliano. Juliano. É o pai da criança. Empatando nos minutos, sinais. Que maldoso esse Juliano. E aí, Igor. A bola. Bola aqui no tanque do Caldeirão. Por enquanto, o jogo vai indo para as penalidades. O Juliano é maldoso, Chitão. O Vila do Amarelo. Consequentemente, aí nos minutos, sinais, o PH expulso. E aí, Igor. O cartão amarelo acaba recebendo o seu segundo amarelo. E é expulso aqui nos minutos finais. Aqui dentro do tanque do Caldeirão. Tem uma bola parada agora a equipe de Morrinho. O Amarelo vai fazer o segundo. Mandou mal. Vai terminar o jogo. Acabou. Que estavam vencendo a partida por 1 a 0. Até os 24. E acaba tomando realmente a pita. Fica com aquele gostinho ali. Que o título estava na mão. Também que deu assistência, né? Do gol. Vamos esperar ele repousar um pouco. Dessa grande final. Tiago, primeiramente. Boa gol. Fico feliz com esse belo gol que eu fiz hoje. Infelizmente, a gente acerta. Valeu, garoto. É o Tiago, camiseta 8. Parabéns pelo gol, Tiago. Ele pediu para poder sair e ficar lá nos seus cantos novamente. Porque vamos ter as penalidades e o átrio só vai. Clima gostoso. Olha aí, Igor. Um clima bem gostoso, bem agradável aqui dentro. E você já sabe. Vamos ter agora pênaltis. De um lado, a equipe do Vila de Seraíma. Do outro lado, temos a equipe de Morrinhos. É um grande confronto. E os torcedores aí já voltando aos seus postos. Vale ressaltar, tudo está filmado. Tudo sendo transmitido. Perguntando a equipe de Morrinhos. E a decisão foi justamente para as penalidades. E Morrinhos acabou levando a melhor. Vamos ter... Será que vamos ter o repeteco dessa grande final, Titano? Agora para os torcedores aí, ficar fora aí. Deixa eu... Dentro de campo, só os jogadores. É o átrio que está pedindo. Vamos ter as penalidades. Se não vai escurecer, nós não vamos ver as penalidades. Tá bom? Os torcedores aí, para todo mundo ficar lá. E depois comemorarmos aí com a vitória, com a alegria. O mais importante, todo mundo celebrar aí. Tá? Esse momento muito importante. Vamos dar um grande abraço aí, galera aí também. Da Elite K. Para ser history. É o comercial de Bombonieri da Fernanda. Valeu, Fernanda. Léo do Gesso. Homero Castro. Tom do Gesso. Bado Maluco. Lobo Tatu. Bado Josa. Vocês iniciam também esse campeonato aí. lá no Clube Almeida, do nosso amigo Gileno. Tá bom? Estaremos lá aí, dia 16. E a gente vai desejar a todos os torcedores. A gente pede os torcedores, para que realmente possam sair do campo. Para a gente poder ter início às decisões das penalidades. Jogar um clima de decisão. É agora, hein? Quem vai levar o Tito? O Morrinhos. Que grande equipe. Do outro lado, o Vila Seraíma. É o Rio Meio, um em preto. Do outro lado, a equipe de Morrinhos, tudo em preto. Toda no All Black. Quem será que é aqui no Tequido Caldeirão? E a decisão, você vai ficar ligado com a gente. Você vai... As duas equipes, ali já se fazendo ali, aqueles que vão ter a penalidade. Senão vai escurecer, gente. Acho que a penalidade deve ser convertida aqui do lado esquerdo, né? Exatamente. Então vamos curtir. É clima, é decisão aí. É a grande decisão da Copa aqui, em Tenque do Caldeirão. Mandar um grande abraço aí à galera que sempre apoia. Incentivo nosso, importantíssimo aqui para a nossa comunidade, tá? Morrinhos de um lado, de preto. Vila Seraíma do outro lado. E agora a decisão é nas penas. O Arthur responsável hoje aqui na marcação. Ô Igor! Quem é o primeiro que bate, Igor? Tiago, Chitão. O autor do primeiro gol aqui dessa grande decisão. Tiago Camiseta, o oito da equipe. É o Tiago. E agora, galera? É Morrinhos. É Seraíma. Vai lá, Tiago. Camiseta oito. O juizão vai autorizar. Correu e... É gol! 1 a 0 aqui nas penalidades. O Tiago não perdeu tempo, Chitão. É o Germano. É aí. O juizão vai autorizar. Felipe de um lado. Germano do outro. O juizão vai autorizar. Tudo igual aqui no... Chitão, aqui dentro do Tenque do Caldeirão tá tudo igual. É 1 a 1. Agora, quem vai na Copa... E olha o gol! É gol, Igor! Golaço, Chitão. O Bim não perdoou. É Germano. E aí? Germano. Germano vai pegar. Juliano vai fazer. É bem, galera. Bem batido, Igor. Muito bem batido, Chitão. O Juliano foi... É o Iago. Ele contra o jogador Paulo. Correu e... Olha o gol! 3 a 2. Agora é ele, Lio! É o Lio!